Música Aconteceu na sexta-feira, dia 24 de junho, grande festa com desfile cívico em comemoração aos 351 anos da cidade de Atibaia. Várias entidades apoiadas pela Secretaria Municipal de Esportes, em parceria com a Prefeitura, estiveram desfilando nessa importante data para o município. A AFA, a Associação Futebol Atibaia, se fez presente mais uma vez. Várias crianças e jovens do projeto Celeiros de Craque e Rendimento mostraram sorridentes a alegria em participar desse projeto tão importante para a juventude da cidade e região. Pais, crianças, o presidente da AFA e outros deixaram uma mensagem ao município e também falaram do projeto AFA, a Associação Futebol Atibaia. Conversar com a Agda, a Agda, proprietária do Colégio Educado em Braga, São Paulo, reside em Atibaia. Hoje é um dia importante e os garotos da AFA desfilando aqui, Agda. Bom dia. Bom dia, Du. Parabéns à cidade de Atibaia. Hoje é um dia muito importante e é muito bonito ver a participação do projeto do AFA participando do desfile. Conversar com a Silvia, que tem garotos, tem filhos que jogam no projeto AFA Esporte Clube Atibaia e hoje é um dia importante para o município, comemora mais um aniversário, Silvia. Sim, é um prazer enorme estar aqui com as crianças, prestigiando a nossa cidade com essas crianças e com esse projeto tão legal que é a Atibaia. Carlos Briga, presidente da AFA, um dia importante de hoje, Carlos. Desfile Atibaia, aniversário da cidade, muita festa e a AFA não podia ficar de fora. Com certeza, Du. Dia importante para a cidade, aniversário da nossa querida Atibaia e a AFA presente aqui para prestigiar esse grande evento que é feito todo ano e mais um ano consecutivo a AFA está aqui prestigiando esse evento e desfilando com as categorias de base. Podemos dizer que a AFA já faz parte da história da cidade de Atibaia, né Carlos? Com certeza, né? Ainda mais um projeto que tem mais de 1.400 crianças envolvidas em todos os bairros aí. Não tem como fugir da história da cidade. Parabéns pelo grande projeto que vocês têm com a AFA aí, Carlão. E parabéns também à cidade de Atibaia por mais um aniversário. Com certeza, parabenizar a cidade onde eu nasci e todos os garotos que estão presentes aqui também prestigiando esse grande evento da cidade. Estamos aqui com a Maria Clara, que vai dar um recadinho todo especial para toda a população da Atibaia. Maria Clara. Eu quero pedir feliz aniversário de Atibaia e eu desejo que a Atibaia seja feliz e muitos anos de vida. Feliz aniversário de Atibaia. Dia de festa de Atibaia. Estou com a Ágata, a Roberta e todos os garotos, as garotas aqui do projeto Gingarte. É, a gente luta capoeira e é a esperança da nossa vida. Quando a gente crescer mais, a gente pode precisar uma vez. Com certeza. E você gosta de fazer capoeira. Como que você começou na capoeira? Eu comecei, tipo, quando a Ágata entrou, ela me chamou para também fazer capoeira. Falou para o mestre, ele deixou eu em casa. Aí eu comecei a fazer, agora eu estou aqui. É aniversário de Atibaia! Dia especial hoje. Estamos aqui onde a Atibaia comemora mais um aniversário. conversar com os garotos aqui do projeto AFA, projeto social, que tem aqui na cidade de Atibaia. Garotada que gosta do futebol. Realmente, eu queria saber de você. Como é o seu nome? Rafael. Quantos anos você tem, Rafael? Seis. E você gosta de jogar futebol? Onde você joga? O projeto que você joga no Flamenguinho? É. E você joga do quê? O que é que você joga? O que é que você joga? Estrada. Ah, jóia. E você, como é que é o seu nome? Rafael. Rafael também, Rafael. Crack de bola. Gosta de bater uma bolinha, Rafael? Eu gosto. E joga do quê? É, atacante. E o que você acha da importância do projeto do AFA tem para os garotos da Atibaia? É bom o projeto que vocês fazem? Sim, muito. Você também, mas um garoto. Cabelo de artista, de jogador, hein? Como é que é o seu nome? Matheus. Matheus, fala para mim, Matheus, a importância do projeto do Atibaia, do AFA, para vocês que moram aqui na cidade. Muito bom. E você joga do quê? É, de zagueiro. Então vem cá os três agora. Olha os três para a câmera lá. Querer que os três mandassem um feliz aniversário para a cidade de Atibaia. Feliz aniversário de Atibaia! Conversar com o Pietro, aqui atleta da categoria Sub-12 do AFA Esporte Clube Atibaia. Dato importante hoje, Pietro, aniversário da cidade. O que você falasse para o telespectador, para o garoto da cidade, a importância do projeto AFA para os moradores da região, Pietro. Bom dia. Bom dia. Então, é um projeto super importante para tirar meninos da rua, colocar o mundo do futebol, fortalecer mesmo. E é um mandato super importante hoje. Aniversário de Atibaia, parabéns. E o projeto... Todos os professores fazem o seu trabalho com carinho, com dedicação. E é um ótimo trabalho. Oferecimento Colégio Educare, do infantil ao ensino médio, com profissionais qualificados e treinados para levar o melhor ensino de qualidade a todos os seus alunos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho